Qual era o governador do Ceará em 16 de outubro de mil novecentos e oitenta e... Ô Gustavo, deixa eu te fazer uma perguntinha. Mas que porcaria é essa? O que que um governador do Ceará de 16 de outubro de mil novecentos e oitenta e quatro tem a ver com o Jazz Go... Ô se... Gonzaga Mota, José da Roça, Caixa d'água... Isso nem deve ser o nome. A CIDADE NO BRASIL